É o DJ Pedro, e azevedo. Pra barulhar o paredão, é o DJ maloca original. Que delícia, ela senta na pica bem devagarinho, faz um acentinho na piroca. Então capa treta, prepara a buceta que hoje tu vai tomar cocota. Pensa nela brisada, sentando pelada, babando toda a minha piroca. Foi loucura de meu Deus, oi que não vinha gostosa. Ela treme a bunda bem devagarinho Faz uma sentinho do jeito jeito que nós gosta Vai, vai man cansar pra porta Ela treme a bunda bem devagarinho Faz uma sentinho do jeito que nós gosta Vai, vai man cansando pra porta Vai, vai balançando a popota Vai popota, vai popota, vai popota E vou lando devagar por cima da fila Vai popota, vai popota, vai popota E vou lando devagar por cima da fila Ela treme a bunda bem devagarinho Faz um macetinho do jeito que nós gosta Vai, vai balançando a popota Vai, vai balançando a popota Ela treme a bunda bem devagarinho Faz um macetinho do jeito que nós gosta Vai, vai balançando a popota Vai, vai balançando a popota Vai pra volta, vai pra volta Vai pra volta e vão lando devagar por cima da pele Boa senzela! Boa senhora!